Vamos ser honestos, galera. Vocês sabiam que esse vídeo ia acontecer, não é verdade? Vamos então começar os tais 50 anos de segredo gigatônico. Quer dizer, na verdade eu acho que é mais fácil ter 50 anos de bug gigatônico, né galera? Quando se fala em GTA San Andreas, uma das primeiras coisas que vem na cabeça de muita gente são segredos, easter eggs e mistérios escondidos e aquelas coisas interessantes que estão escondidas por todo o mapa do game. GTA San Andreas foi um jogo que acabou ficando bastante conhecido por ter bastante coisas escondidas no mapa e tal. Algumas que realmente são segredos e outras que são bugs, que a galera acabou criando teorias e tal. Algumas viajadas, algumas que até fazem algum tipo de sentido. E foi um jogo que ficou bastante famoso por ter muitos mistérios. A grande maioria deles, obviamente, eram bugs que aconteciam no jogo e a galera criava teorias. E bom, quando esse jogo foi anunciado, essa versão, entre aspas, definitiva, foi uma das primeiras coisas que passou pela minha cabeça e eu tenho certeza que foi uma coisa que passou na cabeça de vocês também. Tipo, o que será que eles fizeram com os easter eggs e mistérios? Será que eles atualizaram? Será que eles vão colocar novos segredos e mistérios? Será que eles vão entrar na brincadeira quando o lance era apenas um bug, alguma coisa nesse sentido? Bom, no vídeo de hoje eu resolvi visitar algumas localizações do game e tal pra ver o que eles fizeram, o que aconteceu, né? E hoje a gente vai ver. Um dos primeiros locais que passou pela minha mente, assim, pra visitar no jogo foi um poço bem famoso que tem uma das pequenas vilas do jogo ali que é um local bem icônico do game e tal. Se você não lembra do que se trata, é uma espécie de poço que, pelo menos pelo que dá a entender do que tá escrito ali ele tem lixo radioativo, alguma empresa, alguma coisa tá jogando lixo radioativo ali e ele era bem interessante porque sempre que chegava na parte da noite, ele brilhava com verde fluorescente, assim, bem forte o que dava a entender que tinha algo radioativo ali. É um dos easter eggs mais legais e interessantes do game. A galera acabou apelidando esse poço de Poço da Samara por algum motivo a galera ligou ao filme da Samara, eu não sei porquê mas, pelo menos na minha opinião, era um easter egg bastante interessante. E bom, eu visitei o poço, né? Eu fui lá, então, visitar o tal poço nessa nova versão do GTA San Andreas e, bom, o poço continua da mesma forma. Ele recebeu algumas atualizações e tal, né? Você vê que a grade ali em volta dele tá mais bonita a placa agora tá mais legível mas, de uma forma geral, ele tá bem igual ao que a gente tinha. Eu até tentei, atirei algumas coisas ali, mas, bom, como esperado não tem muita coisa, ele realmente tá bem parecido com o que era. Não muito longe do poço, né? Tem uma suposta empresa que a galera teoriza que talvez seja a empresa que esteja jogando os dejetos radioativos ali entendeu? Uma atualização além do Paralax. Agora, olha só que triste, galera. Vocês lembram daquele prédio que tinha uma grande parte toda preta assim que dava a entender que um incêndio tinha acontecido ali? Prédio esse que a galera também criava muita teoria em cima, né? O que será que aconteceu nesse prédio e tal? Olha que triste, galera. Na versão definitiva, eles tiraram a parte toda escura do prédio. Aí você deve estar se perguntando tá, isso é a confirmação de que esse incêndio nesse local nunca aconteceu? Talvez foi uma brincadeira da Rockstar? Não. Como é a Grove Street Games que fez eu acredito que eles simplesmente decidiram remover e tal mas uma curiosidade é que a janela ali tá toda preta, né? E, bom, ela é a única janela que não tem Paralax. É uma pena, né? Uma outra localização que eu resolvi visitar que é bastante famosa do game é o Panopticon. Essa área aqui era bastante sugestiva porque não muito longe dali você poderia pegar uma motosserra e a textura do chão dava a entender algo como sangue e tal e então a galera teorizava de que talvez poderia ser o lar do... da lenda do Leatherface, do cara da motosserra, enfim. Que então na versão Remastered continua da mesma forma. Será que eles manteram a lenda? Honestamente, sempre foi um lugar que me deixou bastante na dúvida porque parece muito sangue o chão, tá ligado? E na versão Remastered eles manteram e é aquele tipo de coisa que fica naquela zona cinza você não tem certeza se é uma referência ou se é simplesmente um caramba de uma textura no chão que a galera fica criando teoria. É mais provável que seja a segunda, né? Agora, uma coisa que me deixou um pouco triste dessa localização é que eles não arredondaram as árvores, cara. As árvores ainda são um losango? Eles poderiam ter deixado as árvores redondinhas, né? Por que que eles não mexeram, cara? Que tristeza. Agora a gente vai pra uma das lendas mistério mais famoso do game que simplesmente foi muito falado na internet muito vídeo no YouTube apontando essa parte aqui. Aqueles vídeos, né, em baixa qualidade que tinha lá em 2008, 2009. Se você vier nessa localização aqui onde tem tipo uma vilinha e tal, né? E subir a escada você vai encontrar uma carona bem feia marcada no chão e tal. E é uma coisa bastante curiosa porque ela tá quase nítida ali. É um bagulho bem assustador mesmo. Na minha opinião eu já falei várias vezes aqui no canal eu acredito que isso na verdade é uma espécie de coincidência, né? É uma pareidolia. As texturas acabaram se encontrando ali de uma forma que coincidentemente acabou formando esse rosto feio aí. E bom, eu vim aqui no Remastered e a gente pode confirmar que não tem rosto feio nenhum. No Remastered eles acabaram trocando a textura da madeira e como vocês podem ver aí não formou nenhum rosto feio mas formou a simetria muito curiosa que fica ali e tal. Bem ali do lado tinha uma daquelas fitas amarelas da polícia então a galera acreditava que poderia ter acontecido ali e é bem sugestivo mesmo porque se tá fechado com essa fita amarela é porque alguma coisa aconteceu ali dentro, né? Então no Remastered eu vim pra essa localização e a fita amarela ainda tá lá. Pelas janelas é possível ver um ambiente lá no fundo, né? Mas como vocês sabem é o Parallaxe é o Cubemap que eles colocaram ali pra dar aquela impressão de profundidade e eu acredito que não tenha nada além disso infelizmente. Eles poderiam ter aproveitado e colocado algum segredinho ali, né galera? Mas infelizmente eles não colocaram nada. Uma outra coisa que eu resolvi visitar que também é relativamente conhecida no game e os inscritos mandaram no Segredo Gigatônico é aquela localização bem no meio do mapa que tem uma espécie de poste vocês se lembram? Pra quem não sabe por algum motivo aqui nessa parte do mapa onde tem umas fazendas tem um poste que coincidentemente ele fica bem no meio do mapa ele meio que marca o centro do mapa eu não sei se é o centro do mapa certinho mas ele dava a entender que era o centro e tal. Bom, eu resolvi vir aqui no Remastered e olha só galera que tristeza eles removeram o poste ou seja isso pra mim é uma forte pista de que o poste realmente era o marco zero do game porque se esse poste não deveria estar aqui teorizando forte eu tô só supondo isso aqui eu não sei se é verdade mas a coincidência desse poste estar bem no ponto zero pode indicar que era alguma marcação de desenvolvimento talvez existe essa possibilidade bom, eles removeram quer dizer que esse poste provavelmente não era pra estar aí acabou passando no jogo e tal uma outra localização que eu fiquei curioso e essa fica em San Fierro é aquele famoso prédio que ele faz referência a zumbis eu não sei se vocês lembram Zombotec o nome do prédio e tal e ali tinha umas placas falando que eles fazem pesquisas com zumbis muita gente acredita que é uma referência ao Resident Evil e faz bastante sentido simplesmente pesquisa de zumbi sinistro o nome do local e bom ele simplesmente é bastante parecido com a versão clássica do game a diferença é que agora as portas tem uma tem parallax então quando você entra no local você vê que tem profundidade aquela fundo fosso mas eu dei uma bela olhada ali e não tem nada além do parallax infelizmente não teve nenhuma atualização interessante uma outra localização que me deixou bastante curioso assim galera num nível absurdo é aquele túmulo gigante que vocês lembram que tinha numa das vilas do game pra quem não sabe esse túmulo ele é bastante sinistro porque quando você chegava perto dele ele era um túmulo grande assim e de noite ele emitia uma luz verde bem forte e era bem interessante porque cada um dos túmulos ali eles emitem uma cor diferente tem um verde um vermelho um amarelo um roxo e tal e cada um tem um símbolo é um local bem sinistrão do game pra ser bem honesto e uma coisa bastante interessante é que uma das lápides ali ela estava escrito Scott Wilson e muita gente acredita que esse é um dos desenvolvedores do game na verdade existe até uma confirmação do que seria isso daqui mas eu não lembro exatamente o que era se vocês assistem o canal eu já falei sobre isso em vídeos anteriores eu vim aqui na versão suposta a versão definitiva do game e galera que tristeza eles tiveram a oportunidade de poder sei lá deixar essas lápides mais legíveis pra gente ver o easter egg e tal infelizmente as lápides estão mais difíceis de ler no remastered olha que absurdo vê se pode uma coisa dessa como eles ousam né velho simplesmente não dá pra ler nada tá ligado não tem algumas ali não tem luz só tem a cor e tal eles poderiam colocar uma luz da hora ali mas infelizmente e uma coisa curiosa que tinha aqui eu não sei se vocês se lembram mas havia um drive-thru de confessionário ele apareceu no primeiro segredo gigatônico pra quem não lembra foi enviado por uma escrita então já aproveitando que eu tava passando ali perto eu resolvi lá dar uma olhada e eles mudaram galera olha só no original era uma espécie de drive-thru de confessionário você passava ali pra se confessar que era uma espécie de brincadeirinha da rockstar e tal mas na versão definitiva eles trocaram olha só em vez de ser um drive-thru de confessionário é um drive-thru de casamento é um local onde você passa pra casar na minha humilde opinião o original era muito mais bacana era muito mais legal era um easter egg bem mais interessante um outro que eu resolvi visitar que é até bastante conhecido é um que ficava lá no cemitério do game eu não sei se vocês lembram uma referência a algum filme se eu não me engano onde tinha uma pizza em cima de um túmulo relativamente aberto tinha um sofazinho e uma televisão é um dos easter eggs mais conhecidos do game e tal eu fui lá e no definitivo não tem nada de diferente também aliás pra ser bem sincero com vocês eu achei que o original tá até mais bonito aqui dentro no original de uma forma geral parece que tá mais interessante né galera uma pena eles não mexeram em nada cara deixaram da mesma coisa uma coisa curiosa né que o túmulo da mãe do CJ agora você consegue cair dentro dele né no GTA San Andreas original você não caía né você ficava meio que flutuando ali em cima do túmulo que era meio estranho bom galera é isso eu espero que vocês tenham gostado eu não sei se vai ter vários vídeos analisando os segredos do game né galera porque de uma forma geral eles estão bem parecidos né com os dois jogos mas se vocês quiserem a gente traz mais eu pretendo trazer pelo menos mais um ou dois vídeos aí comparando os segredos mistérios e curiosidades dos games vamos ver não sei se vai sair mais mas acredito que não manda nos comentários se vocês gostaram fechou e é isso galera sucesso abraço e até mais sucesso tchau 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 tchau